Como os últimos oito meses vem acontecendo, nada de novidade que possa ser algo para ajudar a população brasileira. Apenas notícias ruins para o nosso país. É uma gastança, né? Oito meses, dez meses na verdade, né? Dez meses conseguiram gastar os 70 bi de superávit que o Bolsonaro deixou e ainda deixar um déficit de quase 100 bi em dez meses. Se essa pegada continuar por quatro anos, eles vão entregar o país para o próximo governante, esperamos que seja alguém responsável de direito. É um país completamente destruído. Enquanto muita gente ouvia o ex-ministro do ex-presidente Bolsonaro, esqueci o nome dele, ministro da economia, falando que em seis meses nós nos tornaríamos aquele país lá e muita gente não acreditou, né? Em um ano nos tornaríamos o outro país lá. Muita gente... Eu também falei, não, não precisa disso, né? Não precisa dessa apavoração toda, não tem como. O Brasil vai demorar pelo menos dez anos para conseguir fazer tudo isso. E não. Vimos que ele estava certo, ministro Paulo Guedes. Vimos que ele estava certíssimo em suas palavras e realmente o caminho que o Brasil está tomando é esse. A bolsa aí passou setembro inteiro caindo, iniciou outubro caindo e provavelmente vai continuar caindo porque o povo está tirando o dinheiro do país, né? A bolsa aí passou o dinheiro do país.